Oi turma, tudo certinho? Graças a Deus! Bom, ao tentar acessar o aplicativo Cadastro Único, apresenta a seguinte mensagem Temos uma nova versão disponível para você Favor atualizar seu aplicativo na loja da Play Store ou Apple Store Aí a gente vai vir para a Play Store, no meu caso, porque eu estou utilizando o sistema operacional Android E vem assim, ó, abrir Então vou clicar aqui em cima, ó, onde está escrito Cadastro Único, a gente clica E percebemos que não tem nenhuma atualização para o aplicativo E fala que já está atualizado com a última versão Bom, mais abaixo, onde está escrito Novidade, última atualização, 6 de novembro de 2023 E aqui tem assim, ó, Exibição de Pendência para Famílias Unipessoal Então, quero reforçar aqui, né, antes de trazer essa ajuda Com respeito à informação das pendências do aplicativo Então não é um erro, é algo que teve uma nova atualização Para que fosse exibido as pendências E por sua vez, você tem que se dirigir até um Crais Para poder retirar essa pendência, ok? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso desinstalar o aplicativo Pronto, e vou clicar em instalar novamente Vamos lá, clicar em instalar Aguarda um pouquinho Vamos ver se vai ter uma alteração aqui nessa última atualização Atualização, 6 de novembro Pronto, vai fazer verificações que o próprio celular ele pede Não vou clicar em nada Vou vir para a tela inicial Bom, chegando aqui A gente vai clicar e segurar Depois vai vir a informação do aplicativo Vai vir permissões do aplicativo Pronto, não permitido A gente tem que vir aqui, clicar Permitir arquivos Volta Está tudo ok Vamos vir para a tela inicial e pronto E agora, você tenta fazer o acesso do seu aplicativo Não conseguindo Não entre em desespero Não imagine que é um problema somente com você Que você teve o seu cadastro excluído Está realmente passando por mais atualizações Depois do dia primeiro Que seria a finalização da implantação E ainda está em processo de atualizações Ok? Então você vai aguardando durante o dia E vai tentando fazer o seu acesso Ou a nova atualização Ok, turma? Então, eu espero ter te ajudado Isso não é somente com você Você tenta acessar Não consegue Ele exige que você faça uma nova atualização Mas ainda assim, contudo Está tudo sobre controle E vai tentando acessar Nas próximas horas Beleza? Um forte abraço Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus E valeu